Oi! Quem é esse povo? E aí? Feliz dia dos pais! Obrigado! Parabéns para o seu dia! Tá gostando? Aham! É tudo de bom! Olha que gostou! Estamos rostos para ele! Que gostoso! Feliz dia dos pais! Cadê? 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 Obrigado, minha filha! Te amo, tá? Oh! Feliz dia dos pais! Você me ama? Amo! Muito, meu povo! Tá gostando aqui da praia? Tô! Você gosta da praia dos pais? Sim! Eu tô gravando! Pai! Eu te amo todos! Eu te amo todos! Eu te amo todos! Eu te amo todos! Eu amo todos vocês! Eu te amo! Até a mamãe! Eu amo vocês! Eu amo tanto! Te amo mesmo! Muito obrigado! Eu te amo! 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 eu vou ver com a barra